Oh Ah não é só trocar agora. Cê não ganha não cara Oi Oláitable Tô cansado, cara Tô puto Porque eu perdi uma partida ganha Tô puto, amigos Tô muito puto Tô com psicológico abalado Tô sim, não vou mentir Pra que que eu vou mentir? Tô confiante? Tô Tô confiante A gente tem que ser otimista na nossa vida Brother, eu comprei uns marshmallow de moranguinho Eu ia ajudar na hora da tristeza Porque eu tô triste Eu perdi uma partida ganha agora Deve ter ward nessa bosta aqui Ótima Porra, aqui tem caro do caralho Mas é assim, cara A escalada é assim Ela não... E o que a gente quer é esse cara puto Vai, prende, prende, prende Por que não prendeu? Ah, tá sem mana, velho Vai, base, man Era outra kill Vira, 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 vira Porra, cadê o time, velho? Morri Mano, por que não subiu? Por que não subiu? Porra Mano, eu não tô no dia legal hoje, velho Não tô no dia legal Não tô no dia legal, velho Simplesmente Mal dia Mal dia Lux Tem ward nessa merda Ó, não tem, brother Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim Morri Oh, caralho, mano Mano, bicho do cap... Tá abusado, velho Caralho, seco, tá? Morri Para, sona Porra Vou começar a pegar kill desse jeito, cara Prende, prende Oh, a rotação dos caras tá absurda, velho E a segunda T2 que eles levam Porra Vamos lá E aí Não 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 Sem contestação, muito bom, graças a Deus, porque eu sou muito ruim de smite, disputa de smite, não dou conta, sou ruim mesmo, sou ruim mesmo, sou muito ruim, disputa de smite, não, eu não, desmaitou? Pô, não preso, velho, foi, vixi maria, os caras... Não, não vai dar pra dar GG não, vai? Meu Deus, vai dar pra dar GG, galera! Vai te fuder, maluco! Vai te fuder, maluco! Vai te fuder, maluco! Deus é, cara! Brother, entrei no treinamento de boxe, cara, eu entrei no treinamento de boxe, cara, cê acha que, cê acha que, cê acha que é assim? Cê acha que é assim? Cê chega? Ah, meu amigo, vai tomar, toddy, meu brother! O episódio aí, tenso, foi tenso, fiquei triste, fiquei preocupado! Tava puto? Tava puto, mano, tava puto! Nossa, que dor de cabeça, mano! Ô, brother, é isso aí! Espero que cês tenham curtido, espero que tenha gasto o tempo de vocês de uma maneira divertida! Eu chapei um Black Cleaver no Lee Sin, cara, porque tinha um Maokai, tomei o Lee Sin e tava todo perigoso, mano! Mas eu acho que talvez eu não deveria ter feito esse Black Cleaver, mas eu fiz isso! Deveria ter feito? Não sei! Esses socos no ar me deu uma... Me deu uma afobação aqui, me deu... Sabe o que é falar? Segue, meu... Segue, dá like, obrigado pelo like! Tchau, 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 tchau!